FESTIVAL 2022 Summerfest Worldwide Festival Hoje a expectativa total é com certeza Mas além das apresentações do palco Nós teremos aí, Fumil A disputa por um carro E vários outros prêmios em dinheiro aí É o concurso mais belo do verão Que é o Summer Girl Daqui a pouquinho começa o desfile Vamos lá então, Nihon no Minna-san, konnichiwa Kiteいただite, arigatou gozaimasu E, kyou, ah,ですね E, kyou, ah,ですね E, kyou, ah,ですね E, kyou, ah,ですね Gozaimasu no de, taksan, tabete Nonde, saigo no saigo made Tanoshin de kudasai Jaminna-san, moriagarimashou Vamos à nossa primeira atração, podemos? Vamos lá então Vamos de alegria, Summerfest 2022 Vem que tem Acawan Tupinambá Eu sou o amor Eu sou a cor Eu sou a voz Eu sou o sol Divindão O panzeiro encantado Encornado Do teu coração Ei! 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 Quando criança eu, senti O amor nascer A festa crescer E essa manchão no meu coração florescer Distantei, só paro na segunda vez, na rua do refém O paridão chamando, abri, confiei Começando o bote, batida, acabando o campanoma Vai jogando nessa bolsa, bate a bunda, bate na disputa das fotranca Vai jogando nessa bolsa, bate a bunda, bate na disputa das fotranca Vai eleger, aumenta a velocidade dessa sampora, vai! Vai jogando, vai sentando, vai jogando, vai jogando Vai que vai, jogando, vai jogando, vai sentando, vai jogando Vai jogando, vai sentando, vai jogando A gente acabou de apresentar, foi uma apresentação linda E eu espero que vocês venham a continuar nesse evento Porque tá muito bom! Né, Dance Nation? Obrigado! A nossa próxima atração, Podemos? Vamos lá! Senhoras e senhores, com vocês É de Alconeira! Diretamente das Big Pinas! É de Alconeira! É de Alconeira! É de Alconeira! É de Alconeira! Isso! É de Alconeira! E aí Que canto aí gente É o peixe que ri Que canto aí gente Que canto aí gente Vamos lá Batucada Feliz demais estar aqui com vocês Nessa festa bonita Festa feita aqui Só pra nós Não importa a música Não importa tanto O que importa com vocês aqui Já entrou verão Alô do coração A festa vai começar Salvador se agita Lua só alegria Eternos Tocorios mar Vem me dar certo Rapaz você te éte Natal O varão a brilhar A Napao na Bahia Foi tanta maravilha Nunca em te deixar O que é isso? 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 Senhoras e senhores, com vocês, vem que tem, vem, vem, chanta-te! O que é isso? 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 Amor, e late coração, cachorro, late coração Amor, e late coração, cachorro, late coração Amor, e late coração, cachorro, solta e temizão Let's do a mashup song Som de feste, negócio é a missão Moré, goté, 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 goté Sumo sado, sumo sado Red sky, yeah, my look upon Senhoras e senhores, com vocês, eles que arrasam Coitinho e Erika Tell us all this time True as it can be Very little friends Then somebody bends And he's back to leave Just a little change Smart to say the least But I don't care Neither one prepare Billy and the beast Ever just the same Every little surprise Every little before Ever just that show As the sun rise I'm so happy I'm so happy To participate To the Summer Fest After so many times Of pandemic Where are the people's Come on 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 See your first song In your heaven's song I know all we wish you were So I I know you're not there Don't you're missing No, you're not there To me Days like a fire And it's fire with my heart The beats The beat And you're coming Yeah The stars Amém. 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 Amém.